Eu vou lá no Invento na Hora, é um vídeo de uma disputa entre eu e outros youtubers e no final tem um castigo doloroso pra cacete. E só um detalhe, o vídeo do castigo, que teve um castigo no final, eu tive que separar, eu tive que tirar desse vídeo principal porque eu fui censurado, é um castigo que machucou e teve até sangue, e aí eu fui censurado e não pude deixar nesse vídeo senão ele ia ser bloqueado, então você assiste o vídeo novo e na descrição tem um link do vídeo do castigo então você assiste o vídeo normal e quando terminar você vai na descrição e clica no link lá, tá em caixa alta vídeo do castigo, você clica lá e você vai assistir e vai ver o que aconteceu, demorou? Assista um vídeo aí galera, agora eu vou dormir porque eu tô há mais de 48 horas sem dormir por conta desse vídeo porque deu muito problema, eu tive que ficar resolvendo, eu tive tempo pra dormir, pra descansar, então... E aí